Quero falar agora da situação que envolveu uma embarcação que faz linha Breves Belém. Logo no começo da edição de hoje a gente divulgou essa imagem que chegou à equipe de jornalismo da Marajó TV através da nossa interação com você telespectador. Olha só esse vídeo que mostra essa balsa, supostamente com uma sobrecarga. Você pode ver a água já jorrando. A gente acredita que esse local é em plena Bahia do Guajará. A gente precisa confirmar essa informação. A gente está tentando contato com a direção da empresa de navegação para ter informações precisas. Mas na imagem dá para ver que não tem tantos passageiros nessa embarcação. Mas a carga, o número de carga é grande. E toda essa situação foi comentada em rede social. A gente tem a publicação de uma pessoa, usuária da rede, que diz o seguinte. É impressionante quando você adentra ao navio. Você não vê o excesso de cargas. Você não observa isso porque é de responsabilidade maior da própria navegação. E também você já entra feliz sabendo que vai poder passar um domingo com a filha em Belém. A gente deduz que é alguém que mora em breves, mas que se deslocou até a capital de Belém para passar um final de semana com um familiar. E aí quando ela acordou, por volta das quatro horas da manhã, foi para colocar um colete salva-vida. A gente tem a continuidade desse texto que vai relatando como foi o momento de pânico vivido contado por ela. Por um instante, achei que estava tendo um pesadelo, diz a mulher, mas não era verdade. A boca estava inclinada. Totalmente, ela enfatizou. Ela disse que se desesperou, que a filha menor tentava acalmá-la. Todos os passageiros ficaram apavorados, em pânico, não é para menos. E que ela só pensava no pior. Ela conseguiu falar com a filha, que mora em Belém. E o corpo de bombeiros foi acionado, assim como a capitania. E só assim conseguiram mandar outro barco para que pudesse chegar ao final do destino com segurança. Aí está a explicação por que a balsa já estava com menos passageiro na hora da filmagem. E assim foi pedido o resgate. Ela acredita que esse foi um excesso de carga. Enfim, que é responsabilidade da empresa de navegação. E que ela espera que alguma providência seja tomada em relação a esse caso que colocou, segundo ela, em risco a vida de muitos passageiros. Mas, como eu já falei, a gente está tentando contato com a direção da empresa de navegação. A gente não consegue falar com a pessoa que colocou o texto em rede social, porque a gente acredita que ela ainda está na capital do estado, com a filha. Mas a gente amanhã vai explicar detalhadamente mais detalhes sobre esse caso no Balanço Geral Marajó com Marlon Nascimento. A gente amanhã vai explicar detalhes sobre esse caso no Balanço Geral Marajó com Marajó com Marajó. A gente amanhã vai explicar detalhes sobre esse caso no Balanço Geral Marajó com Marajó. E aí